Me diga, espelho, espelho meu, alguém tem uma vida mais injusta do que eu? Eu vejo dúvidas, e dúvidas quase sempre abrem portas a diferentes perguntas. Siga-me. Siga-me. O quê? Pobre, sim. Me conte os seus problemas. Eu não posso falar com você. Oh, Apple, nós temos muito mais em comum do que você pensa. O que você quer? A mesma coisa que você quer, eu posso ajudar você, sabe? Eu posso restaurar as coisas para os bons e velhos tempos, conduzir a Raven em direção ao mal, para que você consiga o seu final feliz. Mas eu não consigo fazer isso de dentro do espelho. Mesmo que eu confiasse em você, não posso te deixar sair do espelho. Seria errado. Oh, me desculpe. Eu pensei que você fosse como a sua mãe. Quando chegou o momento, a sua mãe abraçou o destino dela de conto de fadas. Ela fez o que foi necessário. Olha, eu não tenho medo. E eu farei qualquer coisa, porque eu sou igual a minha mãe. E o meu destino é meu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL